A operação de hoje, a importância dela, o que foi que aconteceu? Bom dia. Foi a continuação da operação que começou na semana passada, onde tiramos do ar uma rede social que era utilizada para fazer ameaças às escolas. Eles falavam que lá era para utilizar a liberdade de expressão, mas na verdade, pessoas estavam ensinando crianças e adolescentes a cometer crimes, falando crimes violentos, esses crimes que têm acontecido no Brasil e que têm sido feitas muitas ameaças através da internet. Tiramos do ar essa rede social na semana passada e hoje cumprimos cinco mandados de busca e apreensão referente a pessoas que estão ligadas a essa empresa. E um dos mandados, em relação à empresa de provedora de internet, podia estar dando suporte a essa rede social. No caso específico de Campina Grande, como foi a ação do grupo aqui? Em Campina Grande foram três alvos, cumpridos hoje o mandado de busca e apreensão. São três pessoas que têm envolvimento com a criação dessa rede social. Estavam colocando ela no ar. Apesar de a gente ter tirado ela semana passada, a gente ainda continuou as investigações para chegar no maior número de pessoas envolvidas e hoje cumprimos esse mandado de busca e apreensão em relação a eles. O que foi apreendido, doutor? O que vai acontecer com esse pessoal e o que foi apreendido? Foram apreendidos telefones celulares, pendrives e alguns dispositivos eletrônicos que podem ter a ver com os tipos de crime que estamos investigando. Não houve nenhum mandado de prisão ainda, né? E vamos continuar as investigações. Aqui em Campina Grande os alvos foram pessoas físicas ou teve também empresa? Foram todas pessoas físicas aqui em Campina Grande. Apenas uma empresa que foi em João Pessoa. Qual é a pena para esse pessoal, doutor? Vai depender das investigações, porque a depender pode ser mais crimes, né? Pode ter associação criminosa, organização criminosa, pode ter a difusão de que você atrapalha o serviço público essencial, pode ter ameaça. Então vai depender do que a gente constatar depois de analisar todo o conteúdo. Será dando a continuidade aí da operação? Isso, é o final daquela operação que estávamos participando, de âmbito nacional, Operação Escola Segura. É o finalzinho dessa operação, mas vamos continuar investigando esse último caso para poder dar uma resposta contente. Delegado, a gente percebeu que o mês de abril foi um mês tenso para a polícia. justamente nessas investigações, né? Que conclusões vocês tiraram disso? O que é que está por trás, de fato, além dessa investigação de hoje? Adultos, adolescentes, enfim, pessoas que brincaram com tudo isso. Eu queria que o senhor fizesse um apanhado dessa situação. Das investigações que nós tivemos, teve muitos adolescentes, muitas pessoas de menor, que estavam, às vezes, com espírito de brincadeira, às vezes com espírito de espalhar o medo, simplesmente. Nessa situação de hoje, além dessa rede social incentivar, ter pessoas lá praticando crimes, ensinando como praticar crimes, também faziam vaquinhas. Falavam assim, me financie para eu causar um ataque. Ou seja, até estelionatário se aproveitava disso. Porque, no final das contas, essas vaquinhas não eram para ninguém financiar um ataque. Era para simplesmente pegar dinheiro de pessoas que iam fazer doações. Então, tem todo tipo de pessoa envolvida. Porque a internet tem uma amplitude em âmbito mundial. É algo que qualquer pessoa que queira cometer um crime pode explorar. Doutor, é importante essa força-tarefa, né? É isso, né? Que todo mundo participa, pode entrar na rede social, que é aberta. Que alerta você deixa com relação a isso, já que tem menores envolvidos também? É, alerta para os pais e os responsáveis, né? Para que verifiquem o que os filhos estão acessando. Que a internet não é terra sem lei. Que, do mesmo modo que a gente responde criminalmente ou civilmente no ambiente físico, nós podemos responder criminalmente ou civilmente no ambiente virtual. E que tem que haver uma vigilância, principalmente nos menores.